Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar de bandida Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar de manhosa Pedindo pra mim dar tapar na sua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca Me beija essa coisa, deixa amar, te salvar Tu não é pecado, o nosso lugar Você puxou de cabelo, é tapa na rafa Tô com saudade de ti, deixa louca Me beija essa coisa, deixa amar, te salvar Tu não é espelhado, nós te suados Você puxou de cabelo, é tapa na rafa Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro, a meia-noite tô aí, ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Quando der vontade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Amém Para De queimar o filme Que tu mais ama assistir Não fala Que no meu papinho Você não vai mais cair Quando tu bebe Coloca minha cama No seu GPS Bebida Bebida Entra E a saudade Aparece E nessa hora A sacanagem Acontece Esquece Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não larga O meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não larga O meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O problema é que tu não quer resolver A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O problema é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor de gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor de gostoso Tu não larga o meu amor de gostoso